Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e pessoal obviamente estamos aqui para a previsão do Vitória de Guimarães com o Esteva de Bocarest Bom pessoal, o Vitória de Guimarães na primeira mão deste playoff da Liga Europa empatou a 0 na Roménia Ou seja, é ganhar ou ganhar, se perder está fora, se empatar 0-0 é prolongamento, se perder por 1-0 está fora Se empatar 1-0 está fora, então é ganhar ou ganhar, o empate não é muito bom, se for empate com golos não é bom A equipa do Guimarães pessoal, eu meti ali o Poá e o Evangelista que acabaram de chegar Sei lá, talvez eles joguem, não sei, acabaram de chegar o Guimarães Do outro lado o Basel, mano, eu não conheço muito o Basel, mas eu tentei arrumar um pouco a equipa para ficar o melhor possível Para termos um bom jogo de futebol para ver Afinal, isto é um playoff da Liga Europa, não é meus amigos? Então tem de ser bom o jogo Em casa, Guimarães, Esteva de Bocarest, ganho o que ganho melhor nesta previsão Olha o Esteva de Bocarest, grande corte do Vitória de Guimarães Olha lá vem o Esteva de Bocarest, lá vem eles, corta o jogador de Vitória Olha Davidson, Rafa Soares A bola vai para o Wakazu, Wakazu para Davidson Davidson, não é verdade? Olha o Evangelista Rafa Soares Lá vem o Guimarães, cruzamento para dentro da área, corta a defesa Mas o Guimarães insiste, Rafa Soares Davidson, Rafa Soares Cruzamento para dentro da área, corta, pô Rafa Soares novamente, lá vai ele com a bola, vai fazer o passo e olha o golo É golo, é do Vitória de Guimarães e olha para a euforia dos adeptos André Pereira, que está emprestado do Porto, é jovem da formação portista, emprestado aqui ao Porto, pelo Porto, né? A fazer o golo nesta partida que nós estamos a fazer, né? Nesta previsão maravilhosa Que golo André Pereira, não é meus amigos? André Pereira a fazer o golo Olhem só, acho que o passo foi do Davidson Não foi? Acho que foi o passo do Davidson Para um bom golo de André Pereira 1-0 para o Vitória de Guimarães Seria um bom resultado e já dava para passar para a Liga Europa Para a fase de grupos E o Guimarães, para quem não sabe, está numa luta gigantesca Passaram pelo Geones Esch e pelo Ventspils Até chegarem aqui Olha o Coman Olha o Coman Vai cruzar para dentro da área Coman Cabenciamento do jogador ali do Esteu de Bucarest Para a defesa de Douglas Olha, Lucas Evangelista Tem a bola Deixa no Rafa Soares Rafa Soares Bola para o Poa Evangelista O que é que vai fazer Evangelista? Olha, o passo para o lado Olha, André Pereira O que é que é aquilo? Eu não estou a entender nada Foi uma confusão ali naquela área Olha lá, John Olha lá, John ia fazer o passo grande Corte da defesa do Esteu Olha, Lucas Evangelista Cortou a defesa Olha, cruzamento Davidson cabeceou ao lado, meus amigos E é intervalo final da primeira parte Vitória de Guimarães 1 Basel Basel não Esteu é de Bucaresta 0 Guimarães, como já disse com isto Passaria para a fase de grupos E juntaria-se a Sporting E Porto Na Liga Europa Olha, o Rafa Soares Trouxe pela esquerda Cruzamento do Rafa Soares Vai para as mãos do guarda-redes do Esteu Olha, André Pereira Deixa o passo para o outro jogador Perde a bola O Guimarães novamente E a bola não sai para fora do campo Olha, o Esteu é de Bucaresta É golo Do Esteu é de Bucaresta Man A marcar o golo Obviamente que com este golo O Esteu é de Bucaresta Passava para a fase de grupos Fechado ali sem fazer nada Mas ok Olha, Davidson Guimarães ainda está a buscar a eliminatória Davidson Davidson para Poá Olha lá, John Foi derrubado Davidson Tocou É falta Não sei se é penalti Como é que é Vamos ver E é cartão amarelo Para o jogador do Esteu de Bucaresta Man Isto pode ser perigoso Não sei se foi dentro Se foi fora da área Estou a achar que foi dentro Estou a achar que é penalti Deixa eu ver Não, mano É livre quase dentro da área Vamos ver Rafa Soares Rafa Soares Vai para o cruzamento Péssima escolha Vou ter estado a baliza Preferiu cruzar Bom, pessoal Agora é o tudo ou nada para o Guimarães Olha Rafa Soares Rafa Soares com a bola Davidson A bola era para o Adjohn Não desiste o Guimarães O Guimarães vai avançar com tudo Olha a falta A frente da área novamente O Esteu de Bucaresta Está a fazer muitas faltas E é expulso do jogador, mano É a primeira vez que eu faço uma previsão E o jogador é expulso, mano Já tinha dado pau antes Agora deu mais pau É pau atrás de pau Agora foi carrinho com pitão Com pitão, não é, mãe? É mais uma possibilidade do Guimarães vencer Rafa Soares Não me digas que vai cruzar outra vez Não, desta vez ele chutou Mas foi ao lado Chutou com força Chutou bem Mas foi ao lado Ah não pessoal, ainda é canto Vamos lá ver Rafa Soares Lá vem o Guimarães Ah, olha o Teixeira a mandar para fora Tanta gente ali a aparecer Para marcar o gol e ele manda para fora Acho que agora já não há hipótese, mano São poucos segundos para marcar Olha agora Alexandre Guedes Pode ser o gol da vitória do Vitória Que pontaria é essa Alexandre Guedes Que pontaria é essa, mano? Podia ser o gol da vitória do Guimarães Mas ele parece ter uma pontaria Meu Deus Acho que ele deve ser Ele deve ser O melhor pé dele deve ser o direito Pô, vai acabar pessoal Provavelmente vai acabar agora É, final da partida pessoal O Guimarães esforçou-se Mas falhou muito Então com isto o Esteu do Bucareste É que passava para a fase de grupos Eu acho que o Guimarães vai passar, mano Eu acho que o Guimarães ganha No estádio do Afonso Henrique Mas no experimento aqui na nossa previsão Quem leva é o Esteu Obrigado